O Battlefield, Very Company 2, não roda com a Intel Graphics no meu PC. Vai criar personagem de temporada ou você já criou? Temporada? Eu vou... Só que Ricardo vai precisar baixar ainda, entendeu? Porque Ricardo não tem espaço. Eu proponho uma parada melhor. Eu proponho que a gente crie o de temporada hardcore. Que aí vai ser interessante. Massa. Amanhã você tá disponível pra jogar que horas, isso? Amanhã é dia todos. Beleza. Então eu vou hoje de Overwatch até pra testar algumas coisas na live. Desinstalo o jogo e instalo o Diablo. Porque eu não tenho espaço. Porque o arrombado não tem espaço. Que é isso. Apaga uns vídeos aí. Tá cheio de brasileirinhas MP4 ali. Exatamente. Isso aí que eu tô falando pra ele apagar, pra ele não apaga. Dói meu coração. Pô aí foda que tu vai apagar o Overwatch aí no estado do Diablo. Aí depois apaga o Diablo e instala o Overwatch. E isso. Minha vida é assim. Aí depois... Pois é. Vamos lá. Vou de Widow da vitória. Isso aqui é o que? Sem limite, é? Sem limite. O que é bom porque você pode pegar qualquer coisa. E se ficar ruim, a culpa é do modus do jogo. Ou então do cara que não pegou o Winston. Opa, caralho. Dois Widow já tinha. Dá um peso no coração. Rapaz, é sem limite. É assim que você não... É um exemplo do que não se deve jogar. Com peso no coração. Porra, o... O Diablo tá muito jogado. Achei eu jogar Diablo esse disco. Porra, não sei. Tá chavoso, pô. Falei, você? Caralho, eu ganhei até umas conquistas aqui do StarCraft. Eu tava afim de jogar com o Necromancer. Só que não tem dinheiro pra comprar essa coisa. Eu também ainda não tive coragem de gastar. Aí, já viu. Eu aposto que você é fã daqueles filmes de Caldula. Vou reduzir o DPI aqui. Agora precisa gestar... Acessibilidade ainda, eu acho. Nossa, muito bom. Ainda bem que vocês deram a ideia do Diablo aí, cara. É. Que eu tô tendo queda de FPS, véi. Que bom. O Streamlabs OBS, como esperado, é mais pesado do que o Streamlabs Classic. Ele fala ali no... No embaixo o ponto que tá... É, tô ligado. Tá tendo uns 10% mais ou menos. Não sei quanto é que eu consumia não, mas... O negócio ia afetar o jogo. Podia ser até 100%, mas o jogo... Eita, porra, até o baixo. Eita, porra, até o baixo. Botei pra dormir, hein? Tô com 10 de HP. Ui, você gosta de rato. Cara, gente fofa, pô. Deu uma ideia aí do Diablo. Vou ter fé. Ixi, já morreu uma Widow aqui. Eu vou pegar outro canto. Morreu. Foi lá, foi Headshot. Caralho. Morreu outro. Morri também. É, como eu falei... A culpa foi do cara que não pegou o Winston. O que? É, se eles não saírem nem... O velho tá cheio de Torb, velho. É. Eles não tem healer, pelo menos isso. Ai, Jesus. Mas se quer saber, de uma vai ser... Infara. Infara. É, mas se eu tiver de longe o suficiente. Isso é junkie, porra. Junkie, junkie. Foi uma torre. Sai, sai. Agora, agora, agora sai. Agora vai. Agora vai, porra. Eu vou ter uma torre também. Torre Inimiga Abastida. Tem um Bastion. Morreu um Bastion. Me cura-me. Me cura-me. Ai. Caralho. Caralho. Porra aí é foda, velho. Eu tô com o DP embaixo, Mizzela. Tô me acostumando ainda. Achei que você tinha morrido. Não. 348 fêmeas perdidas. Vamos ver se isso vai aumentar. Estou assegurando a carta. Curando-me. Você vai precisar de um junkie, velho. Um não, vários. Não, ninguém se esconde. Esse bicho subiu por onde, rapaz. Ninguém se esconde da minha merda. Salve, maluco! Rapaz, foi engraçado, a minha primeira experiência com esse tal de manda salve. O cara manda salve e fala, você é maluco? Você não jogou nada, rapaz? Ai, caramba! Aí o cara, não, para poder falar salve. Ah, é só isso? Então toma, salve! Salve! Deu uma lombra com isso aí, né? Todo chega, todo chega. É... Eu acho que tu podia botar o tempo para sair as mensagens em uns 60 segundos. Porque senão fica aí umas coisas nada a ver na tela depois de mais de um minuto. Ah, eu coloquei dois. Ah, beleza. É, né? Não, não, então dois é de boa. É só porque eu pensei que estava ilimitado. Tá falando do quê? Do... 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 Do chat na tela. Do chat? Sim, sim. Porra, velho. Era para poder abaixar. Era para abaixar e eu pulei. Uma coisa que a gente não pensou é de botar mei. É de botar mei. É de botar mei. Do chat no botar. Agora tu falou uma parada, eu nem lembro. Se tiver um Raim com uma parede a torre não atira na parede do Raim. No shield? Tenta atravessar Mas na da Mei acho que não né? Na da Mei não Mas é bem menos tempo né? Tem um cooldownzinho lá Parece que vai ter um rework das habilidades da Mei só na questão visual Vai mudar o visual das paredes, das coisas quando elas se congelam É, não sei Eu sei que a Torme vai ter É, o Torme vai ser o rework das habilidades mesmo né? Da Mei é só visual Um tiro, uma morte Olá Caralho, não vê ninguém nao? Caralho, não vê ninguém nao? Ela ta foda Quem quer a armadura? Matei dois Um de headshot Pelo menos não morri Nem eu Que danadinha Ah, já ta no PTR Eu to vendo um video aqui Mudou até a fumacinha que sai da arma dela Eu vou te mandar um video aí Eu vou te mandar um video aí Beleza A parede não parece muito diferente não Mas mudou um pouquinho É bem, é bem Olha Olha, a ult ta tipo Tipo Uma Como é que posso dizer Uma gondola Um tiro Um tiro Uma morte Teste Irmão, seu áudio ta retornando Tanto que eu falo Tanto que eu falo Uma Hum É Já tentei mexer nisso aí Acho que é o fone Não tem nada que posso fazer não Vou tentar baixar aqui o volume de vocês É o que eu posso fazer Agora, se eu não ver vocês Deixa eu baixar o seu um pouquinho Vê se ta reduzindo aí Teste, teste Falei Aí Muito bom Relax Baixei um pouquinho o seu E você também baixou aí Eu acho então melhorou Bem baixinho, bem discreto Já mexi nas configurações aqui Pra ver se cancelava essa porra Mas não sei lá Tranquilo, relax Na verdade Era pra essa porra desse fone aqui E já cancelava Por vida Eu e pra esse fone leva Ao Beleza Bem Vai pegar Pegarei swim E aí Ana? Armadura, quem quer armadura? Depende de assistir o videozinho aqui Peraí, tá tudo Armadura aqui Doeu? Foi? Onde está o cu? Olha, olha Armadura Agrupar, quem quer armadura? Estão atacando minha torre Deve parar Já tá louco Onde está o cu? Ah, matei Porra, todos os tiros que eu atirei na fora Acertei, mentira Foram 5 hein Morreu baixo Cara Não sei se é o Streamlabs OBS Mas eu estou acertando minhas miras Tá beleza E aí ela? É você, é você Aqui sim, velho Valeu, valeu, valeu Tem uma armadura aqui Ai Tem um Widow agora hein Que tá lá embaixo Vamos começar A armadura vai ajudar A armadura vai ajudar A armadura se matou A armadura vai ajudar Você se matou? Não Nossa Sem ser eu Porra, muito esperto Bota a dormir e a tomar Poderizada Foda Morre Foda Morre Aquele corno... Ah, ela tá voltada a porra. Apa aí. Eu vou continuar de ouvido, apesar de que... Deu vontade enorme de botar um Winston. Mas... Matei... Rapaz! Boa! Caramba! Headshot! Eita porra! Minha Milidade Suprema está carregando! Merda, velho! Morri na hora que tava... Botando dardo nesse arrombado aí. Tem que subir no chato. Faltam 60 segundos. É... As duas oedotaram um em cima da outra, só mesmo? Foi. Que bom. Caramba, velho! Tem uma armadura aqui. Ah, tá. Armadura? Quem quer armadura? Ninguém se esconde da casa. Falta de fogo. Deixe ser melhorado. Mantenham a defesa! Tempo isto. Acabou. Pegou. Boa! Tô todo duro, velho! Só por essa menina desse jeito. Só sei que vocês têm uns Headshots ali interessantes. Jogada da partida. Hora do replay. 4 e 5 e 6. Você tá me seguindo. Seja bem-vindo, cara. Oh! 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 Torrela! Eu também, pô! Porra! Parabéns! Pois é! Ai ai! Guri Saiyajin! Muito bom, Nickerly! Bom, interessante. Em meia hora de live, uma pessoa já me seguiu. E tu não tá nem divulgando, né? Exato. Tu divulgou na gameplay. Não, não. Divulguei não. Talvez seja por conta do nomezinho tipo... Ah! Vou seguir os cara que tá com pouca gente pra poder... Meu nome fica lá, tipo, 3 anos, tá ligado? Já é algo positivo. Porque... O cara seguiu. Não, pô! O cara tava procurando um jogador de Overwatch, aí botou aí na live. E achou um cara que tava jogando muito de Widow. E começou a seguir, pô! Bom, se ele tiver presente, ele pode falar. Acho que ele não tá. Ou tá, não sei. Então... Só tem dois. Só tem dois velho. Apareceu três aqui agora. E eu sou um deles. O Guri sai dos três pontinhos. Um é tu não. Outro é doula, aham. Os últimos tô eu. Pronto. Três. Rapaz, ó que viagem. Deixa aqui. Eu sei. Aqui, ó. Essa janela é falsa. Não, é falsa. Tipo... Você se mexe e vê que o fundo não mexe, tipo... Pra dar a sensação falsa de que tem uma paisagem lá atrás, tá ligado? Três. Dois. Um. Aqui é a buçanha, né? É. Beleza. Bussanha. Vamo lá. É, véi. Devia DP aí bastante pra mim não, viu? Tem um monte... Um monte de gant, véi. E eu morri. Não, não temos nenhum tanque. Não, não tem alguma coisa. Não, não tem um monte de gantar. É, é. Vamos tomar o ponto. Uh, é. Uh, uh. É. É um redshot. É. Ah, fadio toma. Redshot. Ha ha ha. Caramba, como... Como assim velho? Pera que essa que eu vou ver. Agora você tem minha atenção. Eu acho que eu dei Headshot no Guri Sayedin. Foi isso mesmo. E ele deu uma interrogaçãozinha porque eu aceitei Headshot. Ué. Aí veio o amiguinho dele, Genji, e... Me matou. Agora eu tô... Porra, eu vou reduzir de novo a... Na DP, porque... Agora eu tô virando demais com o DP alto. Foda. Tipo, acostumou e agora tem que reacostumar. É... Exatamente. Na verdade eu desacostumei. Se eu já desacostumei, é melhor acostumar com o outro. Pelo menos um. Caralho! Ai, seu... Vai de onde tem vida aqui? Boa. Já acabei de pegar. Ah, peguei aqui. Rapaz! Porra, velho! É sério. Eu tô ficando preocupado comigo, velho. Porque... Eu tô acertando umas coisas aqui que não é normal, não. Tipo, não tantas vezes assim em seguida. Eu não sei. Eu não sei. Ninguém se esconde da caçadora. Vai galera, eu tenho pra vocês, hein. Porque eu não vou aproveitar quase nada dessa noite. Que saber de uma? Macaco é um Mastaguinho. Eu sei que você pegou macaco um pouquinho tarde. Vou botar com ult, velho. Eu vou gostar de macaco. Oh, macaco queijo. Peguei só pra poder ver se a gente não perdia. Vai dar uma saída, galera. Amanhã a gente joga esse diabo, então. De boa. Beleza. O Hardcore morreu e perdeu o save não, né? Morreu e perdeu o personagem. Todos os itens, a porra toda. Isso aí. GG. Só fica as coisas do baú. Beleza. A gente vê amanhã aí. Você vai nessa lombra mesmo? Por mim vai. Vamos na lombra. Se eu te perguntar, você curte Minecraft ou não? Eu acho interessante, mas eu não tenho. Só se baixar um piratão. Entendi. Eu já joguei pirato. Eu falo porque tem o Hardcore também deles, tá ligado? Deve ser o mesmo esquema, né? Morreu e perde o personagem. Que no caso do jogo, é perder o tudo, tá? Porque não tem baú. Não fica... perde até o mundo? É. Ah, então é. Despe outra. É. Um pouquinho só. Não, não. Não, olha. Eu vou nessa, mas a gente joga. De boa. Falou. Valeu aí pela força. Valeu. Valeu. Eita porra. Veio um Reaper aqui em cima, que eu não vi. Estão três Reapers agora. Veio porque tá com... Dois Reinhardts. Aí a gente trocaram. Aqui estou. Mata aquele porra. Mata aquele porra. Porra velho. Morreu baixo. Mata a minha vontade. Velho. Que porra é essa? Não tô normal de não. Ninguém se esconde da casa do fãs. porta twa로. Menina a sua cara. Ninguém pode falar forte como dupe. Na sua cara, ela tá com o 유ica. Saia. Não, na sua cara. O tranquilinha. Bem aceitada... Tem um Reaper flanquinhando a gente, hein? Caralho, velho. O Reaper tá muito louco na base da gente, velho. A Rediva já viu. Matei alguém, porra, mentira. Ai, caralho. É da porra. Lascou. Arma de ouro, bichinha. Vou sair de... Vamos perder. Puta que pariu, velho. Vai lá na mão. Eu tô em chamas. Estão em chamas. Dei mole. Dá pra ter confiado. Mas eu não confiei. Ah, levamos. Se que o Guri saia de... Não gostou do Headshot que levou, não, velho. A verdadeira luta é pela superioridade de ideias. O negócio é o seguinte, eu tenho observado isso e tenho testado e tem dado certo. Eu tô tendo mais paciência na hora de atirar, entendeu? Eu não tô atirando tanto no impulso como antes. Eu tô, tipo assim, agora não, agora sim. Cinco, quatro, três, seis... Não sei se foi isso que fez minha mímila melhorar. Mas... Tá indo. Tomem-se para trás da barreira Torre inimiga ali na frente Asegurando o objetivo, chamando reforços Torre inimiga localizada Estão tomando controle do objetivo Qualquer resistência será letida Torre inimiga neutralizada É A sombra me flanqueou O Guri Sayajin pegou o ar Vamos tentar de novo Aviso, entrando em combate ou morrindo Mata o Guri Sayajin Precisa de que cura Foi que o Guri Sayajin morreu Merda Merda Tem um Tracer perto do Guri Sayajin Tem um Tracer perto do Guri Sayajin Tem um Tracer perto do Guri Sayajin Morri Ele fica me perseguindo Eu morro de shot Aí fica vindo com a porra toda Para me matar Com Tracer, com sombra Que bom Bom saber que eu estou Enchendo o saco Fica focado Pode me manter Fica focado Não é Fica focado Fica focado Fica focado Torre inimiga ali na frente! Torre inimiga ali na frente! Vamo perder! Vamo perder! Vamo perder! Esse objetivo precisa ser o nosso! Ai fudeu! Vem comigo! Vê roda! Vem comigo! Jogada da partida! Vem! 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 Jogo bem! E também levei um headshot lindo quando estava de Genji! Ai ai Entrando no templo de anúncios Um tiro de morte A falta de McQui Cheia de potencial O que é que a gente estava mesmo? Vamo ver o que foi que eu fiz de Widowmaker aqui pra ganhar destaque Tungal ta ai Tungal Ah não, esqueci eu Rapaz, isso que coisa linda rapaz Defenda o objetivo Coisa linda Pena que eu morri Se não ia ser coisa linda a parte 2 Tungal ta ai sim Olha lá, olha ai Tungal Sim, como é que ta minha voz de Rafael ta de boa Ta as duas vozes altas, duas vozes baixas Uma mais alta do que a outra O que que você me disse com relação as nossas vozes Que esse é um trabalho em andamento na verdade Eu tenho que ir testando Conferindo Que esse é um trabalho em andamento na verdade Eu tenho que ir testando Conferindo Eu aumentei minha voz Sim irmão, você conseguiu aumentar sua voz lá no OBS? É sim Sim Você adicionou um filtro de correção de volume, foi isso? Sim Beleza Já que? Geralmente quando eu to jogando E gravo pelo Shadowplay, eu aumento em 8 Dps minha voz Aqui não sei porque mas Enfim, eu aumentei em 10 É, a de Rui tava alta, mas eu baixei, na verdade a porcentagem de volume no discord é estranha, porque quando ele é tipo, do 50% até o 125% não mudou muita coisa não, o que mudou foi quando baixou dos 50%. Por que 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 o Igor pareça? Ota merda velho! Caralho, como que eu não acertei essa porra desse dardo? Caralho, esses caras to flanqueando por resto. Já foi o baixo. Almeida Vamos tentar de novo 86% de precisão com vida telescópica beleza O que é isso? Eles estão sem healer, mas... A mensagem que... A soldier, né? Aff, agora errei. Calma que a dor passa. Quem quer armadura? A bola tá atrás, hein? A bola tá atrás, hein? Minha, 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 minha... Ah, meu caralho, velho. Hum... Vou botar uma porra que eu não preciso de mira. Melhor. Ninguém se esconde da caça do... Caralho. Objetivo, B. Novo ponto de defesa. Objetivo, B. Tem uma armadura aqui. Estão atacando minha torre. Tenho grandes pra vocês. Era isso que eu tinha em frente. Vamos lá. Minha torre. Minha torre. Vamos começar. Quem quer armadura? Eita porra. Flanqueada aí. É, só olhou por cima, ó. Putada, gente. Provavelmente com ult. Provavelmente com ult. Arrador aqui! Pelo menos o quê? Porra! Enquista esse lado, V. Minha torre. Tem rampas perto. Estão pegando! Ah, seu puto Ah, seu puto O que é o braço? Ah, seu puto Ah, seu puto Ah, seu puto Bem melhor A imóvel é o braço Quem quer armadura? Quem quer armadura? Eles estão ali Tô subindo pela direita acima A gente vai pegar por trás Onde eu estava? Matou Deixou minha torre Armadura! Quem quer armadura? Vocês estão ali Armadura! Quem quer armadura? Vamos começar! Armadura! Quem quer armadura? Base, base! Atrás da gente Quem quer armadura? Armadura! Armadura! Armadura aqui! Quem quer armadura? Quem quer armadura? Quem quer armadura? Vamos começar! Armadura aqui! Armadura aqui! Armadura aqui! Armadura aqui! Armadura aqui! Merda velho! Ach, eu matei! Ah, muito dano, velho! Errei a misericórdia! O tempo está acabando. Ataque em contorno. Nada no meu plantão. Ai seus porra. Matei foi pra caralho de muito no final. Se lhe tiver um jogo com instogado também. O instogado também é demais. Mas sim. Aproveita enquanto o toro vem da época. Mas não vai mudando muita coisa nele. Assim, a ult muda. Mas... Porra! Ah, fiz o destaque de Winston. Sinto finalzinho, eu combatei 3. Prepare-se para se defender. Selecione o seu melhor. Queria jogar de Pharah. Esse mapa clama por Pharah. Pessoal, melhor que ele re-hash é 29. Tem um 15 do outro lado. Ah, tá bom. Ah... Um tiro, uma morte. É só construir e eles morrem. Ah, é difícil ficar pensado aqui enquanto eu sei que tem coisas por aí precisando ser explodidas. Ah... Ah... Os adversários atacaram em 30 segundos. Não há nada que eu já não tenha visto antes. Fiquem juntos e completaremos... Estão preservada para matar. Há... 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 Há. Estão indo para a esquerda. Botaram o Ranzo. Morreu Ranzo. Estão com cinco meios velho. Tem uma meia aqui embaixo velho, eu acho. Perto da gente. Esse aqui. Eu trabalhei duro nisso. Essa aqui tem futuro. Não entendo. Ficura melhorada. Valeu! Olha isso! Ai! Armadura! Quem quer armadura? Minha torre! Cuidado! Onde pisa? Tá dando muito certo essa remake não. Não, mas... Vai pegar um D.V. Tem alguém aqui perto em. Não. Não. Tem um grande. Quem quer armadura? Não. Não. Positivo. Tá espotado. Porra, muito esperto. Merda! Vão morrer! Vão morrer! Vão morrer não! Salvei! Vão errei! Calma que é tão fácil! Tá quase morto baixo velho! Morreu! Ah! Ah... Porqueria! O que é isso? O que é isso? Caralho! Ah, vadia, caralho, haha, quase que eu, velho, joguei demais ali, é, beleza Tonga, deixa eu ver, só não vou poder ouvir áudio se for áudio, mas, beleza, é, foi áudio, o que, Tonga mandou áudio, agora não posso ouvir áudio não, ai, 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 com a cabeça, e vamos levar essa. Amadora, que que era Amadora? Ai, merda. Play for the game. Boa. Tô possuído, meu irmão, acho que é a última caixinha que tava voltando. Jogada da partida. Eu tinha morrido uma volta de headshot antes, só pra testar. A. A. E. Ah. Tá, deixa eu escutar aqui. O que é a porta tinha você ali? Vi. A. Tu. Já volto Tá bom Bem-vindos a real Prepare-se para atacar Selecione o seu herói 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 O ataque começa em 30 segundos Voltei Beleza Falei É você Um tiro Uma morte Chega de esperar Cinco Quatro Três Dois Dois Marece Falei Dois 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 O Dois Dois Ainda saiu até o Headshot no Reaper. Obrigada. Curem-te. Valeu. Olá. Sou da sorte. Obrigada. Eu estou meio de novo. Desculpa. Vamos ao que eu estou. Não podemos possuir. Vamos ao mesmo tempo. Eu estou meio de novo. Vamos aqui. Vamos ao mesmo tempo. 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 Nosso dever é mover a casa! Vamos! Venham a mim! Bem melhor! Aff... Puta que pariu, velho! Pff... É, tô... Altos headshots aqui! Heróis nunca morrem! Abate duplo! Aqui estou eu! Te dou a cobertura! Calma que é duro, vaza! Eu vou sentir isso mesmo! Eu vou sentir isso mesmo! Eu vou sentir isso mesmo! Opa! Ei! Foda! Meu irmão! Isso não tá normal não! Caralho! Obrigada! Ninguém se esconde da caçada! Faltam 60 segundos! Isso não tá normal! Eu não sou assim! Caralho que contei hoje! Eu vou sentir isso mesmo! Faltam 30 segundos! Curem! Isso vai ajudar! A carga está acertando! Morreu o Reaper! É velho, eu sozinho na porra do carro velho! É, tinha um Widow ali que você até matava, não deu não! Segurei contra três ali no carro sozinho! Zap pouco! Gostei do nome! Velho, eu dei altos headshots! Lá da puta que pariu escondidinho velho! Caralho! Abate! Abate! É bom ser apreciada! Tchau! 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 coordinated Tchau! 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 Demoração Caldi Vem para o resto. Um atra... Ninguém se esconde da caça do mundo. Ninguém se esconde da caça do mundo. Ninguém se esconde da caça. 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 Dois, tu foi feio... Pronto, vou chamar já. Que? Vou chamar já. Tava vendo os meus destaques ali, para ver o que que tinha prestado. Só ficaram 3 boas Viajando para ilhas Prepare-se para lutar Selecione o seu herói Um tiro, uma morte Estou pronta para decolar 5, 4, 3, 2, 1 Rodada 1, capture o objetivo Tele-transportador online, nosso caminho será rápido Mas já morreu um Tem, tem do outro lado também Beleza Franco atirador, cuidado O objetivo está agir Estou assegurando o objetivo Podem vir se quiserem Meu teletransportador está online Proximo Pegando o objetivo Resetito de apoio Não 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estão funcionando de novo Torre inimiga destruída Somos batidas Isso vai ajudar Torre inimiga localizada Tempo extra Vamos perder Somos batidas Torre inimiga centralizada Colt Comanar Colt Cala Cpanel E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abate tudo Na consideração que você se mova A vantagem de minha abertura Vamos lá, Ouro Sistemas da raptura online Para trás Procurem cobertura A vantagem do eixo A parte da própria cena do eixo A vantagem do eixo Feito A pontuação A 1 Se não há tarde Que eu já não tenha visto antes Fiquem juntos e completarei A missão Aperta o vaso, gente boa Para melhores chances De supervivência Atrás de 20 barrigas 5 4 3 2 1 Dourada 3 Capture o objetivo Atrás 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 5 5 5 5 6 5 6 7 7 7 5 6 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 12 12 12 12 12 13 15 15 12 12 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 15 16 16 16 17 18 16 16 16 16 16 17 16 17 18 18 18 19 20 20 20 20 20 Eu não, estou aqui buscando ainda. Você entrou já? Eu não consigo parar, porque não aparece o botão. Aparece buscando, mas não aparece. Oxi, que viagem. Agora desde que eu saí do grupo. Ah, me chama aí pro grupo de novo. Me chama aí pro grupo de novo. Minui está ali, jogando no arcade. Agora que eu vi. Agora que eu vi. Agora também se eu vou o S, então... Eu também está lá. Selecione seu herói. Está lá o diabo. Já está instalado. Já está instalado. Sabe dizer quantos jogos são? Hummm... Pior que não, velho. É, beleza. Quando eu for instalar eu vejo. Mas não é, não... Eu acho uns 20. Não é... O jogo vai se apagar Não há nada, eu já não tenho a pistola. Ninguém junta e completaremos a missão. Eu não erro. Eu não erro. Eu não erro. Mal posso esperar pela luta! Cinco, quatro, três, dois, um. Começando, o ataque de atuação e atuação positivo. Tem muitos ruídos, o que eu quero dizer, pra botar mais vozes na frente, pra botar mais vozes atrás. Isso vai ajudar. Corre inimigo, adiante! Corre inimiga, adiante! Corre inimiga, destruída. Onde está o Corre? Corre inimiga, aqui! Corre inimiga, destruída. Preciso de vida. Corre inimiga, destruída. 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 Estou vendo o meu nome de que eles são objetivos. Calma, destruída! Paz, estou em chão aqui. Estou em chão. Isso vai ajudar. Estou em chão. Estou em chão. Essa é a realidade absoluta. Estou te vendo. Minha habilidade suprema está quase pronta. Estou em chão. Estou em chão. Estou em chão. Essa é a realidade absoluta. Agora eu vou mostrar como se faz. Morreu. Nada é mal. Pronto. Pronto. Estou em chão. Senta a tranquilidade. Som da tienda! A estimulante injetar. Agora são invencíveis! Essa é a realidade absoluta. Morri. Ficou muito acimetralado adotado, velho. Ah, porra! Bola vencente na minha cara. Veio. Pronto para tirar. Ah, licença da questão. Essa é a realidade absoluta. Velho. Fechado de ruim. Ixi. Ah, mas eu estou tendo que sair do meu shield. E aí eu fui para o shield dela. Essa é a realidade absoluta. Não temos tempo a perder. Ataque agora. Morri. Se isso só dá tempo, eu vou trocar para o shield dela. O negócio é tempo, é só as torres. Gente nelas. Cadê? Cadê? Alguém chegou. Não, o mal morreu. Caiu, idam. Se jogou. É Celsius. Se jogou. Derrota. Ah. GG, cassa. O negócio é. O negócio é que essa... Essa... Essa diva deu muito mole, velho. Ela... Ela... Carregou o ult de tudinho ali, rapidinho. Era para poder a diva ter torado as sentinelas primeiro, antes de atacar as simetras. Uhum. Aí deu. Que deu. Bom, já vazei. Já vazei. Fogou feio de ouvido aqui. Não deve ter muita coisa. Já foi morto. Deixa eu fechar também. Deixa eu dar uma olhada só no... Torre inimiga ardente. Já estão vendo meu nome escrito no objetivo. Torre inimiga destruída. Demais. É beleza. Um... 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 Vamos tentar jogar todos os jogos com DP em baixo para ver se... Um outro ninguém se esconde. Vai! Para trás! Estou em sambos! Vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL